Oi meus amores, tudo bem? Como na semana passada eu postei uma unha um pouquinho mais difícil, um pouquinho mais complicada Hoje eu vou mostrar uma unha tão artística quanto e tão linda quanto Só que muito fácil de fazer, muito prática E ainda por cima exige muitos poucos materiais Quer ver como? Continue comigo! Então pra começar, eu passe duas camadas de esmalte cinza Que eu estou usando é o prêmio da coleção luxo da Impala Passe duas camadas até uma cobertura ficar bem boa Já tire o excesso com palito e limpe os cantinhos A decoração toda vai ser feita com tinta acrílica branca Então eu pego um pincel fino e longo e desenho uma francesinha Eu gosto de desenhar assim pra ela ficar curvadinha nos cantos Então primeiro eu faço meu traço e depois eu venho preenchendo toda a parte de baixo da minha francesinha Agora com o mesmo pincel e com a mesma tinta eu vou começar a desenhar pétalas Nessa unha eu comecei do canto inferior E vou fazer meia flor Então eu faço uma pétala, logo em cima eu faço outra pétala E mais pro canto eu vou fazer uma terceira pétala No canto de cima, o canto oposto, eu vou fazer uma outra meia flor Então uma pétala, duas pétalas, três pétalas Entre as duas flores eu vou puxar outras pétalas também que estão soltas Ou folhas, você pode interpretar da forma que você quiser Com o boleador eu vou fazer umas bolinhas grandes entre esse espaço Eu não quero que sobre nenhum espaço E com o próprio pontinho do pincel eu vou fazer pinguinhos dentro das minhas flores E outros pinguinhos assim pra dar um acabamento melhor assim entre as minhas flores Entre cada pétala faça aqueles isquinhos pra dizer que é uma pétala né, pra ficar um pouco mais artístico Bem fininho Terminei, espero secar Vou pegar o meu top coat fosco da moda E vou aplicar por cima da unha Cuide bastante com as laterais Porque se você não pintar certinho na parte dos cantos vai ficar brilhoso É isso aí meninas, eu espero que vocês tenham gostado da unha de hoje E se vocês me acompanham no blog sabem que eu falhei da dieta, só se eu morro na rua Por isso vai ter vídeos todos os dias de segunda a sexta Então beijos meninas e até amanhã Tchau